Começar aqui a entrevista coletiva, o papo dos técnicos na Rádio Band News FM Goiânia com as feras do esporte. Jair Ventura se posicionando, ao sinal aqui de Rafael Bessa, o gerente de comunicação, começamos a entrevista coletiva. Jair Ventura, maioridade para quem está ao vivo. Jair, boa noite. Primeiro, claro, a avaliação desse resultado, você consegue modificar o esquema do Atlético ali, pelo menos de uma postura que volta para o segundo tempo e consegue agredir bem mais e buscar no último lance ali esse empate no externo. E eu quero saber para você, se pela circunstância do campeonato, empatar no último lance foi um resultado negativo ou você vê por outro lado, até pelo ímpeto, ter buscado até o último momento esse empate foi o resultado que você comemora? Boa noite. Com certeza, nós estamos atrás do nosso retorno fantástico, acho que foi a palavra que eu usei, espetacular, obrigado. E com certeza o empate nos deixa mais longe do nosso objetivo, né? Em casa, junto com a nossa torcida, não era o que nós queríamos, lógico. Mas a gente, nós tínhamos identificado algumas coisas que teriam que ser trabalhadas, eu falei na minha apresentação que seria internamente, mas uma coisa era, uma dessas coisas era a competitividade. Hoje o nosso tema da pré-eleição foi isso, competir, e a gente pode falar qualquer coisa, mas menos que a equipe competiu. A equipe lutou, buscou o tempo todo, né? Mas, lógico que, não é desculpa, mas a bola parada, que vem sendo um vilão nosso, foi assim no último jogo, são dois jogos consecutivos e três gols de escanteio. Ontem, quem estava lá de vocês, acompanharam o treino, foi só de bola parada, só de bola parada, então não foi por falta de trabalho, mas é uma situação que vem nos incomodando, e a gente vai trabalhar para reverter. Até então, os dois gols, o Ronaldo não tinha feito nenhuma defesa, foram três chutes no gol, dois gols méritos do nosso adversário, que foram eficientes, principalmente na bola parada. Então, assim, o placar, ele não é aquilo que a gente queria, porque a gente quer fazer esse retorno o melhor possível para a gente buscar a nossa classificação, mas nada nos impede de sair de casa e também vencer. Então, a gente vai encarar esse RB como mais uma grande final, que a gente possa sair de lá com bom resultado e que possa buscar esses pontos que ficaram, que nós não ganhamos hoje. Boa noite, professor Jair. O presidente Adson Batista disse que confia muito em você e que espera que você possa recuperar alguns jogadores do Atlético. Ele citou aqui o Charles, Luiz Fernando, o próprio Gasal. Você entende que terá muitas dificuldades e o zagueiro que está sendo contratado, é indicação sua? Olha, sobre contratações, eu tenho, desde que eu sou o treinador, só comentar quando elas são concretizadas, porque um clube do tamanho do Atlético, se a gente fala o nome do jogador, a gente corre risco de outras equipes virem atrás dessa indicação. O presidente deixou bem claro a necessidade de contratações. Tem atletas chegando, mas a gente tem pressa. E eu sou sempre, acho que é muito difícil vocês vão me ver vir aqui e pedir jogador, ficar reclamando do que falta. Eu estou aqui, sabedor daquele elenco que aqui estava. Se chegarem reforços, ótimo. Mas se não, eu tenho confiança total nesses jogadores que aqui estão, passar confiança para eles. A gente sentiu, a gente um pouco ansioso, ansioso para fazer logo o resultado e por vezes isso atrapalha. Hoje tivemos algumas estreias, reestreias. O Guilherme não tinha jogado ainda na lateral no Campeonato Brasileiro. O Serrato fez sua estreia, o Baralhas fez sua estreia. Esse que aqui fala com vocês fez a estreia. Então, assim, muitas estreias e a gente não tem milagre, né? Não é chegar em duas sessões, três sessões de treino e a gente já resolveu uma situação. Então, assim, a gente acredita muito na força do elenco. Vamos trabalhar, temos pressa a verdade. E quanto antes, a gente já sangrou uma situação que nos incomodava da competitividade. O Eron saiu com a cara arrebentada, todo mundo competiu, lutou, saiu todo mundo cansado do campo. Deixamos o máximo lá. Não foi suficiente para vencer, mas com certeza com esse espírito a gente vai estar muito mais próximo da nossa vitória. Jair, boa noite. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o seu primeiro trabalho até o último, antes do jogo contra o Sampaio. E percebi que você deu uma ênfase ao sistema defensivo. Você mesmo disse sobre a situação da bola parada. Por que que nesses trabalhos os jogadores do Atlético não conseguiram aplicar o que foi treinado hoje no jogo contra o Sampaio? Olha, não é tão simples, né? Você ter uma situação que você tem que corrigir e com apenas duas, três semanas, duas semanas, com apenas duas, duas sessões, três sessões você conseguir. Porque se a gente trabalhasse também só a bola parada, a gente de repente não teria algumas outras virtudes que tivemos hoje como competitividade, inúmeras chances criadas, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar todas as fases do jogo, como eu falei para vocês na minha apresentação. Então, com certeza, a bola parada vai ser uma situação que a gente vai enfatizar ainda mais. Para que, como eu falei, né? São dois jogos e três gols de escanteio. Então, que a gente pare, possa sangrar, acabar com essa situação. E sim, a gente vai ficar muito mais próximo, né? Como eu falei, até os gols de escanteio. E a gente não tinha sofrido uma finalização sequer no gol. Jair, o Guilherme tinha feito quatro jogos no estadual. E a gente olha para ele a cinco quilômetros, sem óculos, e vê que ele tem pinta de lateral, né? Você chegou, apostou nele agora, no intervalo do jogo. Deve ter visto coisa boa nos treinos. Ele te anima também para, possivelmente, já jogar na terça-feira? Olha, eu sou um treinador que olho sempre para a base, olho sempre para os reforços internos, né? Foi assim por onde eu passei, lançando atletas e potencializando eles. Lógico que quando você está numa situação mais cômoda, de um time mais encaixado, né? Um time com poucos erros, facilita a entrada desses jogadores que já entram numa situação automática. Então, o Guilherme entrou numa situação nada fácil, a gente perdendo o jogo, né? Mas teve personalidade, jogou, chegou no fundo. Mas o que você falou, o que me deu coragem, na verdade, confiança de colocá-lo, foi o que eu vi nos poucos treinos que eu tive. E você foi muito bem. Ele é aquele cara que você olha e você fala, pô, ele tem todas as características de lateral mesmo. Então, assim, ele tem tudo para ser trabalhado. Lógico, acabou se precipitando em alguns momentos ali no terço final, enfim. Mas, com certeza, senti um pouco, estava botando a mão assim. Eu falei, porra, não vai poder passar aí, né? Porque acabou de entrar. E a gente acabou abrindo ele como um ala, né? Liberando ele. A gente acabou sem zagueiro, praticamente. Serrato entrou ali na zaga. Então, sem rolante, a gente tirou já o Audi no intervalo, botando o Luiz por dentro, junto com o homem de criação, com o Shailon. E a gente foi atrás do gol o tempo todo. E a equipe que mais criou, a equipe que sempre buscou o gol, conseguiu o empate. Pouco, porque a gente quer. Acho que nós somos uma das equipes que mais empata dentro da competição. A que tem mais empate da competição. Então, mais uma situação que a gente tem que eliminar. Já eliminamos a falta de competitividade. Agora temos que eliminar algumas outras. Infelizmente, isso requer algum tempo. Mas nós não temos tempo. Então, vamos acelerar para que a gente possa resolver essas pendências o quanto antes. Você falou aí de tempo, Jair. E já tem viagem, né? Jogo terça, já tem viagem. E praticamente sem tempo para preparar a equipe. O que você pretende fazer? E se há uma preocupação com o Heron, né? Que saiu ali com o corte. Eu acho que o Heron, ele vai ganhar uns pontos ali. Guerreiro, moleque guerreiro. Muito bom jogador. E certeza que tem que ver como é que vai ficar o inchaço, né? Que está bem inchado agora. Pode ser que piore. E possa cair para a vista. E ele tem alguma dificuldade. Mas a gente acredita no nosso elenco, no nosso muito bom departamento médico. Que possa conseguir resolver isso. E se a gente torce para que ele possa estar apto ao nosso outro grande final. Que vai ser o jogo do CRB. Jair, boa noite. O Watson disse aqui agora há pouco para a gente. Que o Matheus Peixoto já fica à disposição para terça-feira. Queria saber se você vê que ele é um concorrente direto do Gustavo Coutinho. Ou se na sua visão também dá para jogar os dois juntos. Podem. Podem jogar juntos. Podem jogar juntos. Pode ser um concorrente. Acho que um acelera o outro. O treinador gosta de competitividade interna também desses jogadores. Que com certeza, quanto mais jogadores da mesma posição. O cara olha no banco e fala. Opa, tem que correr um pouquinho mais que tem um jogador do mesmo nível que o meu. Então é a vida. Todo treinador quer. Dois, três jogadores por posição do mesmo nível. Que eleva o nosso time. Te dá opções de mudanças. Acho que ficou claro a nossa mudança no intervalo. Hoje há uma mudança de comportamento de equipe. Então assim, isso também. Eu estou sempre falando de tempo aqui. Porque tem uma máxima que fala que treino é treino, é jogo é jogo. E a gente vai conhecendo os jogadores dentro do jogo. Não tem outro jeito. Então assim, com certeza, com quanto mais jogos, mais tempo, mais trabalho, mais treino. Eu vou conhecendo as características desses atletas. Vou sabendo onde eu posso usá-los. Trouxe o Luiz Fernando um pouco para dentro hoje. dando um pouco de liberdade para o Tubarão como o Ala e o Guilherme do outro lado. Enfim, espetamos o Silas junto com a situação do Coutinho lá. De repente, se a gente tem um outro nove, seria a entrada desse nove. Então tudo é possível. E aqueles jogadores que estiverem em melhor momento, a gente com certeza vai optar e usá-los. E não tem nada que não pode. Dois, nove, enfim. Tudo é possível. Vai depender muito dos nossos adversários e do momento dos nossos atletas. Obrigado, Jair. De nada, Jair. Muito bem, então, Paulo, encerramos o...